Atenção para essa notícia, menor é atingido com um tiro de escopeta, um rapaz de 17 anos, meteram bala nele, meteram bala e esse fato aconteceu no bairro João Paulo, no bairro João Paulo, um outro menor, é o suspeito de efetuar o disparo, já foi preso, já foi preso, põe aqui no monitor, olha lá, roda as imagens. Edmundo Souza, a tentativa de homicídio aconteceu na tarde desta segunda-feira por volta das 16 horas e 30 minutos. O jovem de 17 anos foi alvejado com um tiro e ele aparece nas imagens. E agora a nossa equipe de reportagem chega no comando da Polícia Militar, aonde um dos suspeitos já foi apreendido pela Polícia Militar, especificamente pela guarnição do Sargento Braga, Sargento Michel, ali também Soldado Ferreira e demais policiais do terceiro batalhão. Junto com este menor, a Polícia Militar conseguiu apreender também, Edvaldo Souza, provavelmente a escopeta que foi utilizada para tentar ceifar a vida deste adolescente. E aqui o cartucho calibre 16 que está deplagrado. Eu falo aqui rapidamente com o Sargento, como que se deu esta tentativa de homicídio? Vocês que atenderam este fato contra um jovem de 16 anos, Sargento? Então, uma resposta rápida da Polícia Militar, através do terceiro batalhão, onde por volta das 16h30, uma tentativa de homicídio no bairro João Paulo, e a gente saiu em perseguição, através de informação, dando por fim em localizar esse adolescente, que também participou da tentativa de homicídio e juntamente com ele estava a arma do crime. O tiro na vítima pegou aonde? Vocês têm essas informações, Sargento? Sim, inclusive a gente tem fotos, né? Foi um tiro de escopeta nas costas, né? Ou seja, um tiro fatal. Um tiro fatal, né? Ele saiu em condições precárias, né? O SAMU foi e fez o atendimento. As imagens destas informações são de Jailson Fernandes e Joatã de Souza pelos quatro cantos da cidade. Aconteceu, virou notícia para o Gazeta Alerta. Olha, tiro de escopeta não é brincadeira, espalha aquele chumbo, né? E o estrago é grande. Fazendo a correção que eu falei, o menor tinha sido preso. O menor é apreendido, já fiz a correção. Agora, meus amigos... O menor é apreendido, já fiz a correção que eu falei, o menor é apreendido, já fiz a correção que eu falei, o menor é apreendido. O menor é apreendido, já fiz a correção.